Seja bem-vindo a Marnew, uma empresa moçambicana que se dedica aos serviços de despacho aduaneiro, logística, consultoria e serviços conexos. Estamos na avenida Paulo Samuel Cancomba, número 1478. Contacte-nos pelo número 21090-051. De lembrar que, para além de mercadorias gerais, fazemos importação de viaturas. Olá, cá estamos nós a transmitir conteúdos a partir desta plataforma digital de Moçambique para o mundo. Como é de seu conhecimento, a questão da acessibilidade ao mercado de emprego é algo que tem preocupado grande parte da sociedade moçambicana, principalmente jovens de nível médio, técnico profissional e até superior. Mas, e quando este mesmo jovem é alguém pertencente ao grupo das minorias sexuais? Quais são as dificuldades por eles enfrentadas para ter uma acessibilidade ao mercado de emprego? É sobre isto e muito mais que iremos conversar hoje no programa Olhar Clínico. E para nos ajudar a responder questões referente ao tema por mim introduzido, estaremos a conversa com Jo Macucule. Ele, que é homem homossexual, estará a responder certas questões para nós. Jo, como está? Estou bem, não sei. Nós também estamos bem. Primeiro, permita-me dizer que não foi fácil conseguir um representante do grupo LGBT para conversar conosco sobre a questão da acessibilidade ao mercado de emprego. Então, sou uma pessoa, assim, digamos que especial. Especial e muito acessível. Obrigada. Jo, como é para si assumir-se como alguém que faz parte de um grupo das minorias sexuais e ter de lidar com o preconceito social daqueles que designam o vosso comportamento como incorreto ou fora do padrão? Talvez, primeiramente, trabalhar essa parte do nosso comportamento. O nosso comportamento é similar aos demais. A única coisa que nós temos que nos diferencia é a orientação sexual, que é porque nós sentimos afeto em relação aos outros. Então, para mim, essa pergunta é meio, digamos que é difícil de responder, porque para mim eu me sinto como qualquer outra pessoa dentro de um conjunto social. Então, a única coisa que eu tenho de diferente, talvez, é por quem eu sinto afeto e mesmo neste diferente, como nós dizemos, somos diferentes, mas ao mesmo tempo somos iguais. Então, eu não me sinto à margem. Eu sou como os outros são, só que tenho uma orientação sexual diferente, simplesmente. E a sociedade moçambicana já tem uma facilidade em aceitar a orientação sexual diferente de alguém? Sim, eu estou inserida em uma comunidade em que sou muito bem dotada, tenho amigos homossexuais, tenho amigos heterossexuais, tenho amigos bissexuais. Então, eu acho que dentro da minha comunidade, dentro das nossas comunidades, nós somos pessoas muito bem aceitas, só que, por vezes, há aqueles que tentam nos diminuir, mas, dentro das nossas comunidades, onde nós crescemos, onde nós vivemos, eu acredito que somos muito bem aceitas. E no que diz respeito à vertente mercado de emprego, as oportunidades que o grupo heterossexual são as mesmas que os pertencentes ao grupo LGBT tem? Não, infelizmente não são as mesmas. Claro, na nossa conjuntura social, nós sabemos que é difícil ter acesso a emprego, independentemente da tua orientação sexual. Mas, a componente, o facto de termos uma orientação sexual diferente, já vai nos criar um pouco mais de dificuldade. porque, infelizmente, as pessoas têm a tendência de, quando conhecem, quando sabem da tua orientação sexual, toda a tua bagagem, todo o teu intelecto, tudo o que tu sabes já não é evidenciado, mas somente o facto de tu seres homossexual é o que vem à tona. Então, isto é que dá maior dificuldade para as pessoas assumirem a sua orientação sexual quando vão concorrer ao emprego, ou até mesmo quando já estão inseridos dentro do mercado. Acabam por se esconder, com medo daquilo que as suas irão pensar, ou colocar em risco até mesmo esse emprego, por eles já alcançados. Sim, sim. E até, para aqueles que já estão lá, é um ganho. Porque há maior, principalmente, a maior dificuldade quando o indivíduo tem uma identidade de gênero contrária ao que a sociedade designa para o que é ser homem ou o que é ser mulher. Então, quando, por exemplo, eu sou uma mulher trans, eu vou procurar emprego, formei-me só para conseguir formar-se, já é um desafio, porque esta questão de ter um emprego também vem com a capacidade que tu tens, vem com as habilitações literárias, e muitas das vezes, algumas pessoas, ou grande parte da comunidade transgênero, transsexual, em Moçambique, têm dificuldade sequer de conseguir uma formação, sequer de conseguir concluir o nível básico de escolaridade, por fato do preconceito dentro da escola, a discriminação. E quando a pessoa consegue transpor essa barreira, vai ao mercado de emprego, ao chegar lá, é difícil, por exemplo, eu, como mulher trans, ser aceite em uma instituição bancária, porque dizem que há padrões, que tu, quando trabalharás, tu tens que te vestir de certa forma, por exemplo, eu, como um homem transgênero, eu teria que vestir saias, teria que vestir aquele... Elas blusas mais femininas. Então, são estas questões que depois vão acrescentar a dificuldade que a pessoa da comunidade LGBT tem em aceder ao emprego, porque não é só a formação, há um rol de exigências que lhe é imposta na área para aceder ao emprego. Mas o que a comunidade LGBT tem feito, de modo a tornar público este problema, porque eu creio que seja um problema, o que vocês têm feito de modo a fazer com que a sociedade perceba que vocês enfrentam um problema, este mesmo problema deve ser ultrapassado? A questão de base, primeiro, tem que ser nós lutarmos pela nossa inserção ou pela eliminação da discriminação dentro das instituições de ensino, que é a base da formação do indivíduo, lutarmos por esta componente de não discriminação ao acesso ao emprego, porque, por acaso, até já está lá plasmado na lei do trabalho que não se deve discriminar por orientação sexual. Mas, na prática, não acontece. Precisa-se de muito mais trabalho de advocacia, de sensibilização, de consciencialização a nível destas instituições que têm o poder de tomar decisão, que têm o poder de legislar, até porque também as leis ajudam a combater a discriminação, o estigma. Então, temos que continuar a trabalhar de forma a mostrar que nós somos profissionais, até já provamos isso muitas vezes, somos profissionais, conseguimos trabalhar sem levar à tona questões relacionadas à nossa orientação sexual, porque quem está a trabalhar não é a nossa orientação sexual, quem está a trabalhar somos nós como indivíduos. E há uma outra coisa que acontece também em nossa sociedade. Profissões tidas como muito femininas, por exemplo, os salões de beleza, as botiques, têm tido um grupo LGBT a trabalhar muito grande e as pessoas aceitam com muita facilidade. Mas isso já não ocorre, por exemplo, se um homem gay estiver a trabalhar em um hospital, for um advogado. Por que temos tanta dificuldade em aceitar um gay a trabalhar como enfermeiro, médico, advogado e há mais facilidade em lhe ter no salão de beleza ou em uma botique? Essa questão é muito peculiar, porque não sei se tenho a resposta, porque para mim é inconcebível isso, porque o indivíduo tem a capacidade de trabalhar, como eu já disse antes, em qualquer cargo. Mas, eu acho que pelo fato, ou segundo um estudo que foi feito a nível de Moçambique, em relação à questão do acesso ao emprego, muitos revelaram que para aceder ao emprego, ou pelo menos um homossexual, quando é visto num cargo como os que citaste, referente a um cargo maior em relação a alguém que faz um trabalho informal, as pessoas têm muito a tendência de olhar para a questão da orientação sexual, olhar para a questão da sexualidade da pessoa, em determinado das suas capacidades como um indivíduo. Então, as pessoas firmam-se mais na questão da orientação sexual, das práticas da pessoa, e não na questão do profissionalismo, e não na questão do trabalho que aquela pessoa pode dar a nível da sociedade. A nível profissional. Sim, então, são essas pequenas coisas que acabam tirando toda aquela imagem que tu constroes como indivíduo, tu te formas, tu te posicionas, mas, a partir do momento que as pessoas têm consciência da tua orientação sexual, tudo aquilo se perde por questões mesmo. Já passou por uma situação em que o seu lado profissional chegou a estar mais ou menos em risco por conta da orientação sexual? Sim, 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 sim. Pode partilhar conosco. Foi o meu primeiro emprego, foi o meu primeiro emprego em que trabalhava num acampamento de férias, então, trabalhava muito com crianças, trabalhava com... Era monitor. E os outros colegas, quando souberam da minha orientação sexual, ficou uma relação meio conturbada, porque alguns não aceitavam, como se precisasse. Alguns não aceitavam, mas, felizmente, o patronato teve o conhecimento e reuniu as pessoas para demonstrar que o fato da minha orientação sexual ser aquela não tem nada a ver com o trabalho que eu vou desempenhar ali. E não influenciaria em nada, ao posterior. Absolutamente em nada. Sabemos que está cursar Engenharia de Construção Civil. Está preparado para o mercado de emprego? É uma aula tida como masculina? Está preparado para lidar com o universo masculino em relação ao preconceito? Estou, sim, estou, sim. Por acaso, eu sou... Na minha turma, sou a única pessoa do sexo feminino. Então, até mesmo em toda a minha... A partir do momento em que eu me formei, ou terminei a décima classe, a décima primeira, a décima segunda, então, todas essas turmas, eu sempre fui a única, se não éramos duas, do sexo feminino. Então, já estou meio... Está acostumada. Já estou planejada em trabalhar com... Em trabalhar, em interagir com o universo masculino. Então, acho que não vai ser tão... Não será tão difícil. Sim, para mim, não. Já não vai ser muito difícil. De certeza que para si que está a acompanharmos, já percebeu que nosso estúdio sofreu uma grande mudança. E essa mudança deve-se a MV Mobilias, que é uma empresa que dedica-se a manutenção, fabrico e comercialização de todo tipo de imobiliário. Se quiser transformar o ambiente interior ou até exterior de sua casa, é só juntar-se a MV Mobilias, porque aqui nós fazemos diferente. Jô, o sofá é confortável ou não? Muito! A publicidade não é enganosa. Não, um pouco. Até estou a sonecar aí. Não, não pode sonecar. A nossa conversa tem de continuar. O que deveria ser feito de modo que houvesse maior aceitação ou de modo que houvesse maior inclusão da comunidade LGBT no que diz respeito às oportunidades de emprego? Primeiro, eu acho que a nossa máquina de recursos humanos, independentemente da empresa, tinha que ser sensibilizada, tinha que ser consciencializada, que o indivíduo não deixa de ser um indivíduo pleno de direito só pelo fato de ser homossexual. Então, esta máquina de recursos humanos tem que ser muito bem, porque para tu ingressar, tens que passar por ela primeiro. Então, tem que ser muito bem trabalhada. A questão relacionada à base, que é a formação do indivíduo, as escolas, os institutos, devem ser ambientes favoráveis, ambientes acolhedores para toda a sociedade, inclusive para as pessoas LGBTs. Nós devemos ser livres de discriminação. A pessoa tem que estar em um ambiente em que se sinta confortável, não tenha medo de se assumir, se libertar sem ter receio de ser discriminado. Então, estes ambientes, eu acho que, se estes ambientes estiverem bem, serem bem acolhedores... Já preparados para receber essa comunidade, a coisa será totalmente diferente. Sim. E falando diretamente com a comunidade LGBT, aquele jovem que tem um certificado, mas aquele medo de ir, deixar o CV, por ser alguém que faz parte do grupo das minorias sexuais, João, o que tem a dizer a essas pessoas? Não desistemos. É claro, toda luta, toda luta, no fim, tem uma recompensa. Então, continuemos a lutar, continuemos a submeter nossos CVs, continuemos a mostrar a nossa capacidade profissional, continuemos a ser aqueles indivíduos que, apesar de tudo, apesar das lutas diárias, nós continuemos de cabeça erguida. Firmes. Firmes, firmes, firmes. Refilientes. Sim, sim, sim. O nosso programa é acompanhado por uma grande comunidade jovem, e de certeza que nesta comunidade jovem, há pessoas que assumem-se ou que aceitam-se como fazendo parte do grupo LGBT. Qual é a mensagem que quer transmitir àquele jovem, por exemplo, que tem o currículo, tem o nível médio, técnico profissional, superior, mas dá aquele medo de ir deixar o currículo, jogar-se no mercado de emprego, por conta do preconceito social que está ao redor do mesmo. Eu aconselho a todos que continuem a submeter os seus currículos, continuem a correr atrás das melhores propostas, continuem a mostrar que nós somos bons profissionais, que nós temos a nossa orientação sexual, nos assumimos, nos afirmamos como tal, mas também sabemos trabalhar, sabemos impulsionar a economia nacional, e podemos fazer isso, somos a nossa própria bandeira, conseguimos trabalhar e nos firmar como indivíduos plenos. Sobretudo, merece o respeito de todos nós. Sim. Jô, foi um prazer inefável ter estado aqui a conversar consigo, de certeza que agregou valores para todos aqueles que acompanharam a nossa conversa, mas talvez haja algo que eu não tenha lhe questionado e lhe apeteça dizer. O que quer dizer agora que o programa já está bem mesmo a terminar? Talvez, força, o mercado de emprego é muito controverso, principalmente na nossa sociedade, no nosso país, independentemente da nossa orientação sexual. É uma guerra diária para ceder ao emprego. Também temos a capacidade de fazer o nosso emprego. Eu acho que temos sempre que estar de mangas arregaçadas para lutar, para correr atrás de tudo e todos, de forma a garantir cada vez mais uma juventude sã. E preparados para qualquer armadilha, como diria o Silvio Liminiga. Esta foi a conversa que nós tivemos com o Jô Macucule. Ele que esteve a interagir conosco em relação às dificuldades que o grupo LGBT enfrenta para conseguir uma inserção no mercado de emprego. Se fizer parte do grupo LGBT ou até mesmo heterossexual estiver em busca de uma oportunidade no mercado de emprego, não desista, reinvente-se, lute, mostre aquilo que você realmente é. Porque se desistir, ficar em casa e pensar que não é capaz, de certeza que a oportunidade não baterá à sua porta. Eu sou a Yara da Guerra General e próxima semana estaremos aqui para mais uma conversa.